Bem-vindos de volta ao seu, ao nosso Diário Planetário, com o dia 25 de julho, sábado, que é um dos dias críticos da semana, que já foi, eu já tinha alertado todo mundo aqui, lá atrás, no resumo, que acontece antes da segunda-feira, eu já tinha alertado sobre esses dias críticos, esse é um deles, temos um começo do período com um ótimo aspecto ali, da lua incestiu com o sol, mas o dia crítico, como é que pode ter um ótimo aspecto? Porque esse aí é o único bom aspecto do dia, a lua incestiu com o sol, tem conotações ali de abertura para brilhantismo intelectual, vocês vão reparar que essa semana, eu já repeti isso várias vezes, tem muita coisa com o desenvolvimento em áreas que são comunicacionais, educacionais, de trocas de comerciais melhores, e claro, tem esse favorecimento por um lado, e tem uma contestação, uma luta muito forte, algumas vezes bem justa, sobre os processos educacionais, sobre as trocas e absorções de informações e de formação, de processos de formação do ser humano, de civilização, e esse cestiu, ele estimula, por um lado, ele é muito bacana, porque melhora a inteligibilidade e a articulação mental, pessoas que centralizam, que têm carisma em geral, falam mais e têm mais abertura para expor suas ideias, e também é um período que também, especialmente a primeira parte do dia, ali até mais ou menos duas horas da tarde, em localidades ali mais na região das Américas, fica mais até duas horas da tarde por ali, e nesse cestiu, há um favorecimento para bons acordos, pelo menos durante uma parte do dia, só que o dia vem acompanhado de uma quadratura da lua com o Mercúrio, e uma oposição da lua com o Marte, que vai acontecendo bem mais lá para frente, e ainda vai pegar um pedacinho do dia seguinte, vai pegar um pedacinho do domingo, quer dizer, a coisa no fim de semana já começa a esquentar, já começa a ficar mais complicadinho. E tudo que eu estava falando sobre as melhorias de condições de comunicação, situações educacionais, ali encontra esse empecilho, justamente que entram em confrontações com ideias muito opostas, muito difíceis, há discussões, há teimosias, teimosias na hora que a gente está apresentando uma ideia, você fala, olha, esta lapiseira é branca, e vem alguém dizer que ela é cor de rosa. E aí você fica assim incrédulo, porque além daquela pessoa que diz que aquilo é cor de rosa, pode ter ali um secto, um batalhão de gente repetindo a mesma baboseira, porque não tem outro nome para um negócio desse. A gente consegue comprovar uma coisa e as pessoas resistem ao fato que você pode mostrar, que você pode demonstrar, e isso é muito frequente com essa quadratura. Então, uma ferramenta comportamental bacana, porque tem a quadratura com Mercúrio e a oposição com Marte, com aquele ímpeto de auxiliar, às vezes as pessoas vão interferir numa conversa em que o outro está dizendo algo que soa como uma besteira. Não interfere tão depressa, espero que alguém solicite sua interferência, e quando eu fizer, seja o máximo possível sucinto. Tem que ter poucas palavras e o quanto possível não atingir o outro, falando assim, olha, isso aqui está errado. Aproveita que a Lua vai estar transitando em Libra, fica no ar aí uma tendência um pouquinho mais conciliatória. Mas essa quadratura com Mercúrio é difícil para gerar entendimento. Muita gente pode ter problemas com documentações, e o problema é que, para muita gente, isso vai acontecer no sábado, não tem nem a quem recorrer para renovar ou para mexer com a documentação, vai ter que esperar para a semana que vem. Alguns podem ter problemas com documentos, outros podem perder o documento. Tem que prestar atenção aí, não usa de qualquer jeito, não. Alguns têm pessoas que têm muitos irmãos, especialmente aqueles que estão disputando alguma coisa em família, é a hora de, se possível, recuar, porque o bicho pega nas discussões. As coisas ficam mais complicadas, e tudo aquilo que estava arraigado ali de irritação é solto naquela hora ali. As oposições da Lua com Marte costumam ocorrer junto com os famosos provocadores. Então, isso aqui é um dos dias em que os provocadores parecem que estão ligados em 220 e querem achar alguém com quem... Deixa eu ver com quem é que vai brigar comigo para eu poder ficar feliz, né? É aquela coisa... Tem gente que fica feliz com isso, gente, é verdade. Tem gente que fica feliz em criar conflito, em gerar animosidades, e acha que está fazendo uma grande coisa, fazendo isso, né? Uma coisa, gente, é a gente ficar indignado. Ficar indignado, a gente ter raivas momentâneas. Ficar indignado é até saudável, porque a gente não se deixa manipular. É muito bom, é muito importante. Mas você manter aquela indignação e transformar aquilo ali em ódio, é uma droga, é uma porcaria. Aqui tudo não serve para nada. Eu vivo dizendo que ódio não resolve. Se você está com ódio de alguma coisa, ódio vai fazer com que a coisa vire uma bola de neve, e quanto mais ela cresce, mais ódio tem. E aí, vamos supor, esse computador que eu uso, ele está me dando um ódio danado. Então, quando ele não responder rapidinho na hora que eu quero, eu vou quebrá-lo. Sim, resolveu o quê? Você quebrou o seu computador. Não adianta. Então, uma coisa é você ficar indignado e você falar, olha, isso aqui não é legal, vamos tentar fazer de outro jeito. Mudar de opção é muito bom. Agora, você ficar tentando destruir só por destruir, não é nada, não adianta nada. E isso é uma situação que a partir de... que fica sábado e domingo, as pessoas ficam mais propensas a esse tipo de coisa. Então, vale a pena aquela mesma dica de sempre, quando tiver o provocador, recue. A não ser que o provocador continue te perseguindo, aí você pede ajuda a alguém, mas evite o conflito muito direto, sempre. As pessoas conscientes evitarão. As outras não. As outras que não são conscientes, quebrarão a cara e está tudo certo, deixa elas. Elas que sabem o que são adultas, elas sabem o que querem fazer. É isso. Vamos passar agora para o dia seguinte. Você quer saber como é que vão ser os próximos dias? Então, amanhã eu te espero aqui no canal. Venha conferir. Vem! E aí Tchau.